A Câmara de Vereadores de Itaio apreciou o projeto de lei ordinária nº 006-2024, que trata da proibição de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzem estampidos. O projeto foi rejeitado por seis votos a dois durante a 21ª sessão ordinária de 2024, realizada na última terça-feira, dia 11. O texto visava proibir o uso de foguetes e similares que produzem estampido, mas não explicava como a proposta seria implantada e fiscalizada. O projeto daria plenos poderes ao Poder Executivo para regulamentar a matéria. Os votos contrários ao projeto foram dos vereadores Arrudo Peixer Jr., Éder Ceola, Edésio Filagrana, Flávio Molinari, Joel Sandro Macop e William Henrique Nouriller. Os votos favoráveis à proibição foram da vereadora autora do projeto, Clarice Fonseca Long, em que não se manifestou sobre o projeto durante a discussão, e o da vereadora, Maria Zenaide Stringari. Jefferson Quirinhos para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí